Bom dia pessoal, olhem aqui são 5 da manhãs, 5 e 20, um domingão, olhem aqui como é que está, eu ontem cheguei por volta da meia noite a casa, já são 5 da manhãs todo pé, olhem o mais que está aqui ao lado da roda. A Navar, estive lá a tirar neve de cima do carro, aqui a Escova, ou até Lausanne, para ver se encontro lá um amigo Jair, um amigo brasileiro, o senhor que eu seguia, que eu via seus vídeos, ele estava no Brasil, e de repente, está a morar agora aqui na Suíça, para ver se eu encontro. Estava a tirar aqui a neve, não sei, bom, olhem esse vosso, um bocadinho. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.